O governo federal aumentou os investimentos públicos para melhorar a qualidade das estradas brasileiras. Há nove anos, os valores investidos por quilômetro de rodovia eram de R$ 25 mil. Em 2011, chegaram a R$ 177 mil, um crescimento de 708%. É o que mostra um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado esta semana. A pesquisa também revela que o valor do pedágio pago nas rodovias brasileiras privatizadas é o maior que a média mundial. O estudo foi feito em sete estados. Nas rodovias brasileiras privatizadas, os viajantes pagam, em média, R$ 9,04 de pedágio a cada 100 quilômetros percorridos. Valor mais caro que a média mundial, que é de R$ 8,80. Os dados são do estudo do IPEA sobre investimentos em rodovias públicas e privadas e valores de pedágios no país. A pesquisa feita em estradas de sete estados mostra também que se o motorista trafegar em rodovias estaduais, o valor médio pago sobe para R$ 10,87 e a tarifa cai pela metade nas estradas federais, R$ 5,11. De acordo com o IPEA, a diferença dos valores de pedágios pode ser explicada pelas condições econômicas da época da primeira etapa de concessões de rodovias, entre 1995 e 1997, quando os juros e o risco país eram mais elevados. A partir de 2007, a logística de privatização de trechos rodoviários mudou e beneficiou os usuários com tarifas mais baixas. A malha rodoviária concedida representa 15.234 quilômetros, enquanto as estradas federais, sob administração pública, somam 57.157 quilômetros. O pedágio mais caro é pago no Rio de Janeiro. Na segunda posição do ranking, está São Paulo, seguido pelo Espírito Santo. Os contratos mais antigos, os contratos anteriores, eles não previam ampliação de capacidade. Então, esses contratos, no caso do governo federal, são feitos por 25 anos. Em 25 anos, há que se esperar que a economia brasileira vai crescer. O fluxo de veículos e de caminhões nas rodovias evidentemente cresce, mas não está previsto uma ampliação de capacidade nesses contratos. Os contratos mais recentes, feitos pelo governo federal, já estão prevendo duplicações e ampliações de capacidade.